Quem é o guerreiro? Quem é? Prepara pra subir uma gravação Quem é o errão? Mas quem é? Tira o pé do chão Um, dois, três Oê! Sou praia maia que tem a raça da massa Oê! Sou praia maia que tem a raça da massa Que força o dedão Sou praia maia que tem a raça pra Que força o dedão Que força vai na cabeça Colteja na rua Tire, tire, tire Sou praia maia que tem a raça da massa Salve praia maia que tem a raça da massa Sou praia maia que tem a raça da massa Que força vai na cabeça Corya area O que é isso?